Câmeras de trilha são utilizadas por fotógrafos, caçadores, proprietários de terras entusiastas da vida selvagem para observar animais em seu habitat natural, sem perturbá-los. Esses dispositivos pequenos e discretos, porém de alta qualidade, têm se mostrado úteis para rastrear criaturas selvagens com o mínimo de interferência. Alguns proprietários de terras instalam essas câmeras para monitorar as áreas ao redor de suas propriedades. Na maioria das vezes, as câmeras de trilha capturam imagens que são interessantes apenas para amantes da vida selvagem, mas ocasionalmente elas registram momentos surpreendentes e peculiares. Neste vídeo, vou mostrar algumas das coisas mais assustadoras e bizarras já capturadas por câmeras de trilha, desde supostos encontros com urso negro até amizades inesperadas. Aqui estão as 14 ocorrências mais estranhas já registradas por essas câmeras. No número 14, Esferas Estranhas Neste clipe de câmera de trilha carregado em 2011, algo estranho decidiu se mostrar. Três esferas flutuantes surgiram de repente e pairaram no centro do quadro da câmera, balançando lentamente da esquerda para a direita. O proprietário da câmera de trilha alegou não ter ideia do que poderia ser essa coisa estranha, mas seu amigo sugeriu que era apenas um inseto. No entanto, a internet tem opiniões diferentes sobre o assunto. Algumas pessoas afirmam que pode ser uma sonda alienígena ou um fantasma. Não tenho certeza do que é, mas definitivamente parece estar observando a câmera, na minha opinião. Muitos também relatam avistar estranhas esferas brilhantes nessas florestas, mas até agora ninguém conseguiu determinar exatamente o que são essas coisas. O que você acha? É apenas um inseto brilhante aleatório ou uma criatura consciente tentando observar a câmera? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. No número 13, uma criança na floresta. Se você não está acostumado a ver fotos de câmeras de trilha ou clipes, pode se assustar facilmente com os olhos assustadores refletindo a luz na vida selvagem. No entanto, qualquer caçador experiente sabe que na maioria das vezes, esses olhos pertencem a animais selvagens e nada mais. Mas e se, entre aqueles olhos, você de repente percebesse a figura de uma criança? Agora, não sei você, mas se eu visse uma criança sozinha no meio da mata, me sentiria extremamente perturbado. Primeiro de tudo, como uma criança chegaria lá? Seriam eles um fantasma ou haveria uma pessoa má por perto? Ambos os cenários são assustadores. Muitos acreditam que essa foto seja uma farsa, mas outros pensam o contrário. Deixarei o julgamento para você. No número 12, paranormal. Existem lugares no mundo que as pessoas afirmam ser assombrados. Em 2015, um usuário postou uma foto de câmera de trilha tirada perto de um suposto antigo cemitério de escravos no Texas. Na foto, é possível ver o que parece ser uma mulher idosa de costas para a câmera, vestindo uma camisola. No entanto, a história fica mais assustadora. Um usuário anônimo postou uma foto semelhante em um formato diferente, e as pessoas começaram a notar uma semelhança entre as duas imagens. Na segunda foto, pode-se ver uma figura parada, com a cabeça coberta por folhas, vestindo roupas semelhantes àquelas usadas pela mulher na foto anterior. Quando os investigadores da internet começaram a investigar, descobriram algo assustador. Ambas as fotos foram tiradas no Texas, e é possível que a mulher na primeira foto seja a mesma figura assustadora na segunda. Pode ser que duas câmeras de trilha no Texas tenham capturado a mesma pessoa ou fantasma vagando pela floresta. Não sei o que essa figura está fazendo no meio do nada, mas sua aparência convence muitos de que coisas assustadoras estão acontecendo nesta trilha em particular. No número 11, Perseguidor de Veado Esses animais da floresta nunca podem fazer uma pausa. Um caçador notou algo estranho ao revisar o vídeo capturado pela câmera de trilha que ele havia configurado. Ele viu um animal estranho perseguindo esse veado. Preste atenção no canto superior esquerdo do clipe, onde você pode ver uma criatura preta em movimento rápido, aparecendo e desaparecendo rapidamente da vista. Algumas pessoas afirmam que pode ser apenas um esquilo ou mesmo outro veado nas sombras. No entanto, muitos comentaram sobre a velocidade com que a criatura se move, o que é enervante. Além disso, algumas pessoas também afirmam que isso pode ser o Homem-Cão, uma besta que tem sido vista perseguindo animais e pessoas na floresta. Essa criatura foi vista pela primeira vez em Vesford County, Michigan, e vários avistamentos foram relatados de locais diferentes desde então. Embora ache exagero dizer que essa estranha figura é o Homem-Cão, concordo que essa criatura é bastante assustadora. Quero dizer, se uma pessoa acostumada a lidar com todos os tipos de vida selvagem acha isso estranho, definitivamente há algo bizarro sobre isso. No número 10, querido perseguidor. Geralmente, as câmeras de trilha são instaladas em áreas de caça para observar servos. Um caçador que revisou o clipe de sua câmera de trilha certamente teve uma boa risada ao ver esta foto cômica de um servo sendo perseguido por um perseguidor improvável, um esquilo voador. O servo correndo longe de um esquilo, eu nunca pensei que veria o dia em que um servo se assustaria no meio de sua fuga de um esquilo voador. Com uma floresta escura ao fundo, o voedor alado provavelmente pensou que era o Batman. Embora sejam chamados de esquilos voadores, eles não voam de verdade. Eles simplesmente usam a dobra de pele entre as patas dianteiras e traseiras como uma asa de planador embutida, que lhes permite deslizar pelo ar. Ainda não se sabe por que essas criaturas evoluíram para ter essa habilidade, já que os esquilos conseguem sobreviver muito bem sem a capacidade de deslizar. Acredito que uma das vantagens que eles obtiveram ao ter a capacidade de ficar no ar por alguns minutos é a capacidade de assustar um animal 10 vezes maior. Número 9 – O Pé Grande Você já deve estar familiarizado com a lenda do Pé Grande, a grande criatura semelhante a um macaco que tem sido avistada repetidamente por caçadores, madeireiros e caminhantes em diferentes partes das florestas da América. Sua história remonta a 1958, quando vários madeireiros no norte da Califórnia afirmaram ter visto pegadas enormes na floresta, e assim nasceu a lenda do Pé Grande. Na imaginação do público, o Pé Grande é descrito como uma criatura peluda, com altura que varia de 1,84 metros, e frequentemente é mencionado seu cheiro incrivelmente ruim. No entanto, até hoje, a comunidade científica não reconhece sua existência como algo real e o considera apenas uma lenda. Apesar disso, muitas pessoas continuam a afirmar ter provas da existência do Pé Grande, mas nenhuma delas foi considerada válida ou baseada em fatos. Este assustador clipe de câmera de trilha é um dos muitos que capturaram o Pé Grande em seu habitat selvagem. Logo no início do vídeo, você terá uma sensação estranha, pois alguns segundos após início, é possível notar uma figura preta surgindo do lado direito da câmera e saltando mais para dentro da floresta. Devido à qualidade do vídeo, pode ser um pouco difícil compreender com clareza como é a criatura, mas é possível ver claramente que se assemelha muito a um macaco de proporções massivas. No entanto, ninguém sabe ao certo o que essa criatura realmente é, e talvez exista uma pequena chance de que seja o indescritível Pé Grande que todos estiveram procurando. No número 8, Aparição Estranha. Muitos especulam sobre como os alienígenas observariam as florestas e as criaturas que nelas habitam, caso decidissem visitar nosso planeta, se é que já não o fizeram. Dezenas de vídeos de câmeras de trilha na internet afirmam ter capturado OVNIs ou até mesmo seres alienígenas. No entanto, este caso é bastante singular. O dono de uma câmera de trilha percebeu uma figura estranha observando os servos à distância ao revisar as filmagens. No início do vídeo, é possível ver vários servos se alimentando próximo à trilha do acampamento. Logo em seguida, a imagem seguinte revela uma figura brilhante à distância. É difícil compreender exatamente o que é, mas uma coisa é certa, não se trata apenas de um simples reflexo ou um inseto. É possível distinguir vagamente a forma de uma pessoa a observar atentamente. Quem sabe, talvez seja um caçador na mata em plena noite, ou algo completamente diferente. O mistério permanece. No número 7, O Desaparecimento do Algodão Doce. Se você já viu vídeos de guaxinins, provavelmente notou que eles têm o hábito de lavar a comida. Mas será que são realmente inteligentes o suficiente para fazer isso? É verdade que os guaxinins têm o costume de molhar a comida, mas não é pelo motivo que pensamos. Eles não estão se preocupando com a higiene dos alimentos. Na verdade, eles simplesmente apreciam mais a comida quando está molhada. Os guaxinins dependem muito do sentido do tato. Eles têm terminações nervosas nas patas que os ajudam a interagir com o que estão segurando. Pense nisso dessa forma, os guaxinins usam a água para ter uma sensação melhor, assim como usamos a luz para enxergar melhor. Pode parecer uma analogia estranha, eu sei, mas se encaixa com essas criaturas estranhas. Tocar em algo lhes fornece informações, mas molhá-los ajuda a avaliar se é algo que vale a pena comer. Essa característica pode ser útil, mas às vezes tem suas desvantagens. Por exemplo, este guaxinim teve a sorte de encontrar algodão doce que provavelmente foi deixado ali por alguém que queria observar a vida selvagem. Parece que ele estava muito animado para comê-lo, mas infelizmente esse bichinho não sabia que o algodão doce derreteria se fosse mergulhado na água. Foi a primeira vez que viu um guaxinim passar de alegre para triste em questão de segundos. A pobre criatura provavelmente estava confusa com o resultado inesperado. No número 6, confronto entre cervo e guaxinins. Nem sempre os confrontos na natureza são entre carnívoros e herbívoros. Às vezes, diferentes espécies entram em choque, como podemos ver nestas imagens de uma câmera de trilha carregadas em 2016. Os guaxinins estavam ocupados desfrutando de uma refeição quando um cervo percebeu a festa e decidiu se juntar a ela. Claro que o grupo de guaxinins não ficou satisfeito com a intrusão, mas o cervo não se intimidou. Com uma batida de perna e o balanço de seus ainda em crescimento chifres, o cervo mostrou quem estava no controle. Os guaxinins recuaram por um momento, mas logo voltaram a se alimentar. Parece que o cervo desistiu e decidiu deixar toda a comida para os famintos guaxinins. No número 5, o javali curioso e confuso. Muitas pessoas subestimam o quão perigosos os javalis podem ser. Elas os veem apenas como criaturas sujas e fedorentas, sem perceber que podem ser animais bastante agressivos. Um javali pode parecer calmo por fora, mas pode causar estragos em questão de segundos. Esses animais possuem força e poder suficientes para causar danos consideráveis se atacarem. Além disso, eles também carregam uma série de doenças desagradáveis, que definitivamente não queremos contrair. Esta câmera de trilha parece ter chamado a atenção indesejada desses javalis curiosos. É claro que eles não sabem que estão sendo gravados pela câmera, mas os javalis são naturalmente curiosos e inquisitivos. É do instinto deles investigar coisas estranhas em seu ambiente. E, às vezes, eles podem se tornar bastante agressivos, como pode ser visto no vídeo. Não demorou muito para esses animais derrubarem a câmera de trilha, que estava instalada em uma árvore. Após alguns segundos de luta com o dispositivo, o ângulo da câmera mudou e os javalis selvagens conseguiram deixá-la no chão. Felizmente, eles decidiram deixar a câmera em paz depois de removê-la da árvore. Ainda bem que não estavam com vontade de destruí-la por completo. No nosso tópico de hoje, uma câmera de trilha capturou uma visão perturbadora e confusa que não deveria ser vista por ninguém. Isso deixou as pessoas assustadas e perplexas. A cena estranha foi registrada perto do antigo cemitério Roo General em Springbank, Inglaterra. Segundo muitas testemunhas oculares, foi avistada uma freira dançando com um esqueleto, acompanhada por um esqueleto de cachorro. Normalmente, freiras não são vistas dançando com caveiras e esqueletos, então presenciar isso pessoalmente deve ter sido algo fora do comum. É bastante assustador, especialmente considerando que o cemitério Roo General está desativado há quase 50 anos. Embora muitas pessoas tenham testemunhado essa cena, indica que essa freira é uma pessoa real e não um fantasma. Ainda assim, há algo inquietante sobre uma mulher vestida como freira realizando rituais estranhos como esse. A foto se torna ainda mais assustadora quando consideramos o fato de que o cemitério está abandonado há décadas. Fundado em 1847, o local possui vários monumentos e enterros notáveis, incluindo um dedicado a uma epidemia de cólera em 1849. Muitas pessoas da Era Vitoriana e do início do século XX também foram enterradas lá. Por que você acha que essa freira escolheu realizar um ato tão estranho próximo ao cemitério? Será que há algo assustador acontecendo na região ou isso pode ser apenas um ato encenado? Comente abaixo o que acabamos de mostrar no vídeo. Vamos continuar movendo as coisas adiante. No número 4, um guaxinim embriagado? Guaxinim são criaturas noturnas, o que significa que não são muito ativos durante o dia. No entanto, em 2019, ocorreram avistamentos incomuns de guaxinins agindo de maneira estranha em diferentes partes dos Estados Unidos. Muitas pessoas testemunharam guaxinins vagando durante o dia e tropeçando por todos os lugares. Isso gerou preocupação, levando alguns a suspeitar que os animais estavam com raiva. No entanto, descobriu-se que esses guaxinins estavam simplesmente bêbados. Aparentemente, essas criaturas podem se intoxicar ao consumir frutas fermentadas. Neste vídeo, podemos ver um guaxinim voltando para casa depois de roubar algumas bebidas alcoólicas. Seus passos são um tanto vacilantes, mas ele consegue chegar ao leito do riacho com certa destreza. Em comparação com seus amigos que foram vistos desmaiados no quintal de algumas pessoas, ele está se saindo muito melhor. Parece que os guaxinins também sabem como aproveitar uma festa. No número 3, um imenso urso preto. Para aqueles que não estão familiarizados com ursos, a visão de um imenso urso preto em seu quintal certamente causaria um susto. No entanto, para aqueles que vivem perto de florestas, a presença desses predadores cruéis em seus terrenos é algo comum. De fato, muitos agricultores já se acostumaram com suas visitas diárias. No entanto, isso não significa que estejam acostumados com os problemas que eles podem causar. No vídeo, uma câmera de trilha capturou um urso preto visitando o terreno de um fazendeiro e aterrorizando as galinhas no galinheiro. Parece que essa não é sua primeira visita, pois toda a área, incluindo grandes caixas de metal ao lado do galinheiro, foi protegida contra ursos. No entanto, tenho quase certeza de que, se o urso realmente quisesse, ele poderia facilmente abrir o galinheiro e roubar um pouco de frango. Um urso faminto e furioso não é algo a ser levado na brincadeira. Felizmente, parece que o urso deste vídeo decidiu desistir e procurar comida em outro lugar, No número 2, três guaxinins foram flagrados assaltando um alimentador. Essas criaturas travessas, conhecidas como bandidos mascarados devido à sua aparência, são notórias por causarem problemas onde quer que estejam, seja em áreas urbanas ou em florestas. Sua destreza manual é impressionante, sendo capazes de abrir fechaduras, escalar árvores e até mesmo destravar portas e janelas. São extremamente inteligentes e ágeis, e sua única motivação é a comida. Esses bandidos mascarados não hesitarão em saquear lixeiras, deixando uma bagunça por onde passam. Por essa razão, são considerados uma das espécies mais irritantes de se lidar na floresta. Caçadores os veem como encrinqueiros, especialmente quando invadem os alimentadores de viados. É interessante mencionar que até mesmo um mercado específico de produtos à prova de guaxinins surgiu para tentar impedir suas travessuras. Por mais que os alimentadores de viados sejam configurados em locais elevados ou com proteções contraescaladas, os guaxinins sempre encontram uma maneira de obter a comida. Eles são verdadeiros mestres em trabalho em equipe e são capazes de superar obstáculos para alcançar seu objetivo. Suas travessuras lembram o ditado de que trabalho em equipe faz o sonho funcionar, e esses guaxinins são verdadeiros exemplos disso. No número 1, amizade improvável. Não, não é apenas algo dos filmes da Disney. Alguns animais selvagens realmente podem se tornar amigos, como é o caso dessa amizade inesperada entre um coiote e um texugo. Neste vídeo, podemos ver um coiote esperando na entrada de uma passagem subterrânea para a vida selvagem. Poderíamos pensar que ele estava esperando por outro coiote, mas, surpreendentemente, seu companheiro era um texugo, um pequeno e balançante texugo. Há muito tempo se sabe que coiotes e texugos caçam juntos na natureza. Essa dupla dinâmica garante que suas presas não consigam escapar uma vez que estejam na mira deles. Cada um desses animais tem suas especialidades e eles se complementam. O coiote pode perseguir a presa se ela correr, enquanto o texugo pode facilmente entrar em sistemas de tocas subterrâneas se a presa decidir cavar para escapar dos coiotes. Embora os texugos possam caçar em conjunto com os coiotes, eles não são totalmente dependentes uns dos outros. Normalmente, essa combinação de caça é vista na natureza durante os meses mais quentes, pois, durante o inverno, os texugos podem facilmente desenterrar presas hibernando de suas tocas. É preciso admitir que o vídeo capturado pela câmera de trilha é realmente fofo. Quem poderia imaginar que um coiote agiria de maneira tão divertida em direção a outro animal? Além disso, o fato de ele ter esperado por seu amigo menor e mais lento antes de entrar na passagem subterrânea é simplesmente adorável. Isso apenas mostra que os animais também têm emoções e podem construir amizades, assim como nós. Essas capturas de câmeras de trilha realmente me fazem pensar sobre quais outras coisas surpreendentes estão escondidas na floresta. Se você também tem uma experiência estranha com câmera de trilha para contar, compartilhe seus pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos incríveis na tela agora. Até o próximo vídeo!